Oi, meus amores! Mais uma aula aí com Pró Maria e Anderson. Quem é que tá animado pra mais essa aula? Porque Anderson, meu Deus, ele tá super animado, né? Nossa... Nossa aula de número 72, certo? Diferentes marcadores do tempo, né? Hoje, dia 1 do mês 6 de 2021, nosso mês de junho aí se iniciando. Seja bem-vindo, junho. Vem aí, ó, com muita fartura pra o pessoal da zona rural, tá? Nossa área de conhecimento interdisciplinar é o quê? Linguagens. Pró Maria e Anderson aqui, mais uma vez, com o terceiro ano, né? Mais uma vez, a gente cheio de conhecimentos aí pra vocês. Espero que estejam todos em paz, todo mundo organizadinho, arrumadinho, pra mais esse momento de aula, tá bom? Vamos lá. Bom, o relógio de Vinícius de Moraes, né? Lembram de Vinícius de Moraes, que era poeta, escritor, músico, crítico, literário. Lembram da Arca de Noé? Pois é. Olha Vinícius de Moraes aqui, mais uma vez. Vamos aqui. O relógio, ele também, né? É música e ele também está lá no disco Arca de Noé. E vamos aqui relembrar, né? A gente já acabou de relembrar sobre Vinícius, sobre a importância de Vinícius para a literatura e para a música brasileira, para a MPB. E vamos lá. O relógio. Passa o tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora. Chega logo, tic-tac, tic-tac, vai-te embora. Passa tempo, bem depressa, não atrasa nem demora. Que já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer o meu tic-tac, dia e noite, noite e dia. Passa o tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora. Chega logo, tic-tac, tic-tac, vai-te embora. Passa tempo, bem depressa, não atrasa nem demora. Que já estou muito cansado, já perdi toda da alegria de fazer meu tic-tac, dia e noite, noite e dia. Que bacana esse poema, né? Mas o Anderson, ele está falando do relógio, não é isso? E aí dentro ele aparece tic-tac, tic-tac, tic-tac. Te lembra alguma coisa? É, o barulhinho do relógio. Isso tem um nome, a gente vai descobrir ou relembrar, quem sabe? Bom, você, né, já deve ter lido ou ouvido de uma pessoa adulta, né? O quê? Ou até mesmo de uma criança que já sabe ler uma história, um poema, uma música. Então, quem não lê ainda já ouviu uma história, não já? Você já ouviu a história de alguém, Anderson? É, inclusive é que essa semana a pró lê o quê? A história lá do macaco Ivo, que queria ir pra onde? Pro futuro. Então, independente se a gente sabe ler ou não, em um determinado momento, a gente acaba sabendo o quê? Ouvindo histórias, aí depois a gente acaba aprendendo a ler, aprender a escrever, não é isso? Cada um no seu tempo. Você sabia disso, Anderson? Que cada pessoa tem o seu tempo para fazer determinadas coisas? Pois é. Bom, ler é muito gostoso, e quando lemos histórias, né, isso, com personagens fantásticos, com superpoderes, é muito mais emocionante. Parece que estamos dentro do livrinho, e aí a gente acaba perdendo a noção da hora, a gente perde a noção do tempo, a gente começa a ler e o tempo vai passando, a gente não sente. Então, ler também, na verdade, faz com que a gente não sinta o tempo passar. E quando a gente está lendo uma história, a gente acaba se vendo aonde? Dentro daquela história. Naquele tempo, olha, se a história for acontecer no futuro, a gente acaba se imaginando no futuro. Se a história já aconteceu, a gente começa a pensar o quê? Na história que já aconteceu. Quando a Pró falou aqui sobre Feira de Santana, mostrou aquelas fotos, automaticamente a gente começa a pensar, hum, como aquelas pessoas viviam naquela época? Então a gente vai voltando no tempo, através de quê? Da nossa memória. Isso é muito bacana. Bom, vamos aprender um pouco sobre uma expressão escrita muito utilizada nessas histórias, conhecida na língua portuguesa como? Você consegue imaginar, Anderson? Pois é, qual será, né, essa expressão? A gente falou sobre tic-tac, tic-tac. O que será que é esse tic-tac? Anderson disse que era o cu, com a zoadinha do relógio. E por que esse som tic-tac, tic-tac, nos lembra o relógio? O nome disso? Qual será o nome disso? É uma onomatopeia, Anderson. Tá? Bom, sabe esses nomes estranhos que provocam, né, uma fala diferente, divertida nas histórias? Pois é. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Então, são esses nomes estranhos, né, que a gente fica, poxa, o que será isso? Fazem referência ao quê? Ao quê? A um som. E esse do tic-tac remete ao quê? A um relógio. Pois é, ele geralmente aparece para imitar o quê? Barulhos, ruídos, sons e movimentos. E nem precisa ser só de pessoas. Pode ser de animais, objetos e coisas. No caso, o que a gente tá ouvindo agora, lá no poema de Vinícius de Moraes, né, na canção, tic-tac remete ao som de um objeto. E que objeto é esse? Um relógio. Onomatopeia são palavras que procuram imitar aproximadamente sons e ruídos gerados por alguma ação ou aqueles emitidos por objetos, animais e fenômenos do quê? Da natureza. Então, a gente tá falando muito aqui, na verdade, sobre o barulho do relógio, que é o tic-tac. Mas existe, inclusive, a pró em uma outra aula aqui, né, a gente conversou sobre isso, sobre as onomatopeias. E que existem o quê? Várias onomatopeias. A gente tá falando sobre a do relógio, mas existem o quê? Tantas outras, né? Por exemplo, BUM! E aí tem lá escrito SNIF, que dá a ideia de que você tá chorando. Então, essas onomatopeias, né, esse nome super estranho, porque é um nome muito estranho, onomatopeias. Quase uma mistura, assim, de centopeia, alguma coisa assim, né? São palavras que procuram imitar o som. Pra você, na hora que lê, automaticamente você pensar no som. Bom, as onomatopeias aparecem com muita frequência, né, em histórias em quadrinhos. E foi até quando a Pró trouxe isso pra vocês. Muitas vezes, elas ocupam o quadrinho todo. Aí tem lá o quadrinho da história em quadrinho. Aparece aquela onomatopeia bem grande, né, tipo esse daí. Ah, sim, o relógio também pode aparecer como tic-tac, tá? E aí, muitas vezes, ela ocupa o quadrinho todo, representando o som e a imagem de algo que aconteceu. Então, ela teve uma explosão. Coloca a onomatopeia. BUM! Que é pra você entender que ali houve uma explosão dentro do quadrinho da história em quadrinho. Não é isso? Bom, também, né, é muito comum o uso de onomatopeias em diversas músicas. Você já ouviu? Inclusive, a gente ouviu agora do relógio, não é isso? Bom, veja alguns versos que se utilizam de onomatopeias. E note como elas dão musicalidade e são facilmente o quê? Memorizáveis. Então, você ouve a música, então, automaticamente, você já pensa. Ah, eu posso... é fácil de memorizar. Bora lá. BANG BANG. Dê meu tiro certo em você. Que é o quê? De ANITA. Você já ouviu essa música, Anderson? BANG BANG. É uma boa música. Ha, 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 mas eu tô rindo à toa. Não que a vida esteja assim tão boa, mas o sorriso ajuda a melhorar. Ha, 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 ha. Quem já ouviu essa? Pois é. Fala mansa, rindo à toa. Então, quando a gente coloca ha, 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 é pra dar a ideia que a gente tá o quê? Sorrindo. Que é o que a gente faz sempre aí no WhatsApp. WhatsApp, não é isso, Anderson? A gente coloca o kkkk pra dizer que a gente tava rindo. He, 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 he. Ou o nosso ha, 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 mas eu tô rindo à toa. Do Fala Manso. Ah, a música pediu aqui pra junho, viu, gente? Bom, plucti, placti, zoom, não vai em lugar nenhum. Isso é o Tempo de Anderson, viu, gente? A música é antiga. É Carimbador Maluco, que é interpretado pelo cantor Raul Seixas, né? E aí ele usa essa nomatopeia, né? Pra dar essa ideia de coisas que estão meio que fazendo barulho de toque. Plucti, placti, zoom. Oi, agora uma outra música. Oi, tum, tum, baixo coração. Oi, tum, coração pode bater. Essa é de quem? De Elba Ramalho, né? Que aí esse tum, 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 que é o quê? Do coração, da ideia que o coração, ele está o quê? Batendo, certo? Que a gente falou sobre o relógio. E que tal, né, agora a gente construir um relógio O que é que vocês acham? Vamos, Anderson, construir um relógio? Pois é, vamos lá. Bom, mas antes disso, a gente vai encerrar aqui com as nossas onomatopeias, né? Veja alguns exemplos de onomatopeia abaixo, né? Ding dong. Te lembra o quê? Imito o som de uma? Campaninha. Não é isso? Inclusive, no Faustão tinha um quadro que era ding dong, que eram músicas que eram feitas com a campainha de uma casa. Toque, toque. Quem é? Toque, toque. Que é o quê? Batida na porta. Tic tac, que a gente já viu. Imito o quê? O som de um relógio. Assim. É o quê? Uma pessoa espirrando. Bum. Que é o exemplo que a prova mais deu aqui. É o quê? O som de uma bomba. Isso eu faço boar, boar, boar. Isso é o quê, Anderson? O som de um choro. Mas se eu digo, nhac, nhac, imita o som de uma mordida, ó. Isso aí aparece muito na turma da Mônica, esse nhac, nhac, com a Magali, porque a Dona Idinha tá tipo a Pró Maria, sempre comendo alguma coisa. Agora me digam vocês, vocês conhecem outras anomatopeias? A não ser essa do relógio. Vocês já observaram em alguma outra música, alguma outra anomatopeia? Essas balõezinhas. E aí, que tal fazer plaquinhas com anomatopeias pra gente? Hein? E o relógio? Ele sempre faz esse barulho tic-tac. Lembra? Já assistiu um Peter Pan? Pois é. Esse barulho do tic-tac do relógio é o que denuncia que o crocodilo está chegando e o Capitão Gancho, ele fica com medo do barulho do tic-tac. Inclusive, ele fala várias vezes durante o desenho do medo que ele tem desse tic-tac, tic-tac, tá? Vamos construir um relógio agora? Vamos sim, tá? A mágica do Projac vai acontecer aqui pra vocês, a gente vai arrumar e vai voltar pra nossa produção, tá bom? Ô, voltando aqui, né, gente? Agora, produzir um relógio. Na verdade, não é um relógio, é só pra vocês aprenderem, na verdade, as horas, os numerais, tudo direitinho, certo? Então, primeiro a gente precisa de um círculo, né? Porque a maioria dos relógios de ponteiro, eles são formados aí com círculo. Então, eu vou precisar de uma canetinha, de um lápis, você pode fazer isso com papelão, tá? E aí, eu vou fazer o quê? Desenhar esse círculo aqui, ó. Vou tentar desenhar um círculo e depois a gente vai consertando com a tesourinha, que ela é o quê? Sem ponta, tá? Aí, a prova é cortar esse círculo aqui. Percebam que a Pro tá sempre usando uns pedacinhos de material, por quê? Isso é reaproveitar, ó. A gente vai usar isso aqui, esse lado que a gente riscou, a gente bota pro outro lado, não tem problema. Ó, cortando bonitinho. Pronto. Vou deixar isso aqui reservado, porque se a gente precisar. A gente vai usar esse lado aqui. Pra ficar certinho o nosso relógio, a prova é pra vocês, ó, juntarem assim. E formarem as quatro pontas. Por quê? Porque o relógio, ele é dividido, não é isso? Em vários, deixa eu só arrumar aqui, ó. Peço a ajuda de um adulto, se não conseguirem, tá? Fazer isso aqui. Pronto. Aí, aqui. Marcou aqui, ó. Tá vendo? Marcou um tracinho aqui. Marca um aqui. Marca um aqui. E outro aqui. A gente sabe que aqui em cima, fica aqui numeral, o... Doze, ó. Depois, aí tem um outro aqui, que é o... Aí vem aqui o um. A gente corta aqui, ó. Vai dividindo. Um, dois, três... Quatro... Cinco. A gente vai marcando. Aí depois aqui é o seis. Ó, sete... Oito, nove... Dez, onze, doze. A gente vai escrevendo os numerais agora. Olha o que a Pró fez aqui, ó. Ela dividiu, tá vendo? Ela foi dividindo de acordo com o espaço do relógio. Ela dividiu em doze. Lembrando que aqui em cima, né, tem que ficar o numeral doze, certo? Aqui embaixo, né, o numeral seis. Né, aqui. Aqui desse lado, ó. Três. Então, a gente já sabe quais são os numerais que vão até aqui. Um, dois, três. A Pró já colocou. Quatro. Cinco. Seis, ó. A Pró já fez a metade do relógio. Aí a gente vem vindo, ó. Sete. Oito. Nove. Vocês podem usar tampilha de refrigerante... Podem usar papelão, como vocês preferirem. Lembra que a gente dobrou um relógio? A gente vai dobrar mais uma vez, ó. Dobrou. E vai dar um piquezinho. O que é isso? Um cortezinho bem leve aqui, ó. E ó o que apareceu. Viram que tem um furinho? Pronto. Aqui a gente tem um relógio. Já tá aqui com todas as horas, tá vendo? Aí a gente vai precisar fazer dois conteiros. Porque a gente sabe que o relógio, ele tem o quê? Dois ponteiros, né? Isso? Um menor e um maior. Então a gente vai usar aqui, ó. Essa sobra de material. Vai cortar duas tirinhas. É isso? Ó. Vamos dobrar. Pode ser papelão. Pode ser, sabe o quê também? Aquele soporzinho da bandejinha. De frango, mortadela. Pronto. Aí é que a gente vai fazer as setinhas do nosso ponteiro, ó. Uma. Duas. Não é isso? Pronto. Vamos deixar ela um pouquinho mais fina, que ela tá muito gorrinha. Porque senão nosso relógio não vai ficar bacana. Ó. Viram? Temos aqui duas. Não é isso? Mas a gente não pode usar os dois ponteiros do mesmo tamanho. A gente precisa de um ponteiro o quê? Menor e o outro maior. A gente vai medir aqui, ó. Do lugar. Tá vendo? Do meiozinho aqui e aqui, ó. Então a gente vai ser mais ou menos aqui. Vai medir. Que é pra não cobrir o numeral e o ponteiro não ficar fora do relógio. Não é isso? Ó. Como vai dar direitinho. Tá vendo? E a gente vai precisar de um menor do que esse. Ó. Se a gente fosse cortar do mesmo tamanho, a Pró iria cortar aqui. Mas como o da hora ele precisa ser menor, a gente vai dar um espaçozinho e vai, ó, cortar. Tá vendo? Então temos dois ponteiros, ó. Um maior e um menor. A gente vai juntar de novo. E vai fazer aquele cortezinho que a Pró deu aqui, ó. Pró. Prinho um, ó. Aqui já tem um, tá vendo? Dá pra ver o furinho aqui? Acho que dá pra ver quando eu botar aqui. Aí, tá vendo? Ó. Deixa eu ver na luz. Poxa, não tá dando... Aí, agora viu. Tá vendo que tem um furinho? Vai fazer o do outro também, aqui, ó. Pronto. Temos nossos dois ponteiros aqui. O que que a gente vai fazer pra segurar esse ponteiro? Deixa eu pegar um pedacinho de cordão. Ó. Deixa eu pegar um pouquinho maior aqui, pra dar com folga, pra vocês não acharem difícil. Dobrou. Deu um nozinho, ó, pra poder não passar. E aí você vai tentar passar, ó, o cordãozinho aqui por esse furinho aqui, ó. Passou um, tá vendo? A capa tá passando. Ó. Passou um. Vamos tentar passar o outro agora. Passamos os dois, ó. Como se fosse uma costura. Tá conseguindo ver, Anderson? Vamos para o outro agora. Deixa eu arrumar as pontinhas aqui pra ficar bem bonitinho. Passou no outro aqui, ó. Ó. Aqui. Passamos. Pronto. Os dois ponteiros já estão aqui, ó. Tá vendo? A Pró já conseguiu prender? Agora a gente vai passar pelo relógio. Ó. Lembra do buraquinho que a Pró deixou aqui? Pronto. Aqui, ó. Ó ele aqui. A Pró vai dar um nozinho aqui. Pra ele não fugir. Ó. Viram que eu vou dar um nozinho aqui também? Pronto. E aqui a gente tem o nosso relógio. A gente pode treinar as horas. Vamos lá. Diz uma hora pra mim, Anderson. Não. Hora pra botar aqui no meu reloginho. 10 e 20? 10 horas e 20 minutos. O meu ponteiro menor, ele é o quê? O das horas. Aqui, ó. Eu botei aonde? No 10. Aí Anderson falou 20 minutos. Aí eu vou contar. Cada tracinho desse aqui, ó. São 5 minutinhos, ó. 5. Com mais 5? 10. Com mais 5? 15. Com mais 5? 20. Ó. Então, eu tenho aqui 10 horas e 20 minutos. Ah, eu quero agora meio-dia e 30 minutos. Onde é meio-dia? Em 12 horas e o quê? 30. Se aqui eu sei que são 20, eu vou fazer o quê? 25 e aqui? 30. Ó. Tá vendo? E aqui o meu relógio. Ah, eu quero agora 9 e 10. 9 horas. E quantos minutos? A gente vai rodar o ponteiro maior. O ponteiro maior é sempre o quê? Dos minutos, ó. 5, 10. Olha só. 9 horas e 10 minutos. Pra facilitar pra vocês, você pode fazer o seguinte. Chega no ponteirinho menor, escreve, ó. Hora. E no ponteirinho maior, a gente coloca o quê? Minutos, ó. Minuto. E se quiser, eu ainda posso aqui no meu relogio acrescentar o quê? Pequenininho. As, ó. Aqui, entre as horas, eu vou colocar os minutos. O número 1 são quantos minutos? Eu boto aqui pequenininho, ó. 5. O número 2? 10. O número 3? 15. O número 4? Ó, 20. E vou colocando pra poder me ajudar a aprender as horas nesse tipo de relógio. Ó. Já pra completar aqui, que vocês vão ver como é que fica. Olha só. Viram? E aí está pronto o nosso relógio. Anda se eu sei que você gosta do relógio. Eu vou lhe dar pra você usar no relógio de curso. Tá? Vamos fazer a mágica aqui para encerrar, né? Essa aula. Vamos lá? Ó, Anderson lá usando o relógio. É muito amostrado. Tá vendo que esse é mais chique do que o outro? Chique e melhor, mais bonito. Vamos fazer a mágica que ele olha com esse, tá? Voltamos. Anderson já está aí pronto, né? Com a máscara dele. Não esqueçam do quê? Lavem as mãos, né? Usem álcool em gel. Usem máscara. Se protejam e façam um reloginho, né? Que é pra Anderson não ficar se amostrando sozinho com esse relógio por aí. Por favor, tá? Façam o relógio de vocês, tá? Beijo da Pramaria. Quero todo mundo aí arrasando com as horas, né? Até a nossa próxima aula. E beijo no coração. G folks, não sei o que existential mencionar. Pau a sua ausência, né? Nada mas no coração. Do structures. Antes de tudo. Pau a sua ausência. Tchau, traz histórico online. Tchau. Tchau. Obrigado.